E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez e é o seguinte, é isso aí o vídeo novo do Draw Mask Sem mais enrolas, temos muito vídeo pra assistir hoje porque amanhã eu estou viajando pra São Paulo E eu não vou poder gravar nada lá, então eu tenho que adiantar vídeo de 4 dias seguidos, tá foda Mas vamos lá, meus medos sobremos, link do vídeo aqui embaixo na descrição em 1, 2, 3 Eu sempre tive medo de muita coisa e uma delas era do escuro Eu não tenho uma história super traumatizante ou da hora de se contar, mas eu sempre tive medo do básico, dos monstros Samara, o palhaço do clube do terror, o Chucky, o boneco assassino E o engraçado que a ajuda que os pais dão pra gente sempre é tipo Ah, mas esses monstros não existem, é só coisa dos filmes Ah tá, fala isso pra quem tinha o boneco do fofão em casa Se você não sabe, lá pros anos 80 um cara muito esperto pensou Velho, olha que coisa mais linda esse treco aí, eu vou fazer um boneco pra criança, velho E bum, a minha mãe guardou essa pudera na prateleira do quarto Mãe, não apaga a luz não, o boneco vai me pegar Onde é que não existe, Luca? Tô falando daquela coisa, aquela coisa que saiu do bumbum de satanás Ah, mas que besteira, Luca Boa noite Mamãe, não me deixa, mamãe Se fudeu Oi, fofo Nosso ator está indisposto no momento Por favor, aguarde Eu não quero mais trabalhar aqui, me tira daqui, eu não aguento mais Meu Deus, como é que a gente vai continuar o vídeo sem ele, velho? Eu vou ter que falar meus medos atuais É Outra coisa que eu tenho paranoia é janela aberta Na minha antiga casa, na casa da minha avó onde eu morava quando eu era pequeno A janela do banheiro e do quarto ficava de frente pro telhado do vizinho E isso me dá medo, sabe por quê? Porque no filme dos sinais tem uma hora que tem um alien em cima do telhado Mano, qual o problema com o filme de terror ele traumatiza a criança? Deveria ser banido essas coisas Você que não devia estar assistindo Agora eu lembrei, eu também tenho medo de altura E eu acho que dá pra saber por quê, né? E tem uma coisa que eu descobri há pouco tempo Desde pequeno, quando eu tomo banho, eu escuto barulhos vindo por trás da porta As pessoas gritando, animais gritando, alguém conversando E isso me dava muito medo, até que eu acabei me acostumando e não ligava mais E recentemente eu descobri que isso é uma coisa normal É só o cérebro tentando fazer besteira porque ele tá escutando muito barulho ao mesmo tempo Sério? Ufa Referência psicose, eu quero ver quem pegou E aí, se você chegou até aqui, quer dizer que eu te entreti Então se eu te entreti, deixa um like no vídeo Lembrando que esse vídeo foi feito pela Pop Animals O trabalho dela é muito bom Se você gostou, dá uma checada no Twitter dela aqui na descrição E eu queria agradecer demais pelo apoio que vocês estão dando no Apoia-se Sério, eu não esperava isso Vocês explodiram a expectativa a um nível absurdo Eu realmente não acredito E eu agradeço demais essa ajuda, gente Sério mesmo Valeu a todo mundo que tá apoiando E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E nos vemos na próxima Falou! 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 Eu conheci isso de algum lugar Eu tô tentando lembrar Isso é... Pera Quadrinhos Mágicos? Aquela música do Chips Kailark? Eu acho Mano Luca, me diz uma coisa, meu brother Filmes de terror não são feitos para criança Por que você vai inventar de assisti-los, meu brother? Por que você foi assistir Sinais quando tu era moleque? Eu até os meus 13 anos, eu não assisti um filme de terror Porque eu tinha consciência que se eu assistisse, eu ia ficar traumatizado Até porque eu já tinha um cagaço desgraçado por dar uma borrada de coisa Sem nem mesmo assistir Imagina se eu tivesse assistido Tipo, Sinais eu fui ver com 16 anos Olhos famintos, até hoje eu nunca vi Eu nunca também parei pra ver um filme do Chucky Sabe? O primeiro filme da saga Invocação do Mal que eu assisti Foi há dois anos atrás Só queria entender, mano Por que você assistia filme de terror Que é feito pra te assustar e te traumatizar Quando você era criança, meu brother? Agora, já que é pra falar sobre medos, vamos lá Eu tenho medo horrível de altura Eu tenho muito, muito, mas muito medo de altura Tipo, quando eu tô no avião Eu teoricamente tô tranquilo Porque na minha cabeça, eu já botei esse raciocínio na cabeça Se der ruim aqui, não adianta rezar porque você morreu, moreno Então, agora que você entrou, é só esperar chegar E se não chegar, tá tranquilo, tá favorável Mas, quando eu tô num prédio assim Velho, pra você ter ideia Passou do terceiro andar Eu não consigo nem chegar perto da janela De um prédio, sabe? Tem uma tia minha que mora no 20º andar Num prédio aqui, na cidade vizinha Eu não enxego perto da janela dela Mas nem fodendo Só de olhar pra janela Só de olhar para a janela Eu já sinto vertigem Eu já sinto tontura É um negócio muito complicado Quero saber o medo de vocês aí Fala aí o medo de vocês nos comentários Quero saber, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vejo vocês daqui a pouco E até lá, tchau, tchau Fui!